Olá turma, tudo bem? Na nossa aula de hoje sobre variação linguística, nós iremos falar sobre a variação sociocultural e a variação situacional. No que diz respeito à variação sociocultural, ela vai estar relacionada ao grau de escolaridade, gênero, idade, profissão, condições socioeconômicas do falante e do grupo social do qual ele faz parte. Então, como o próprio nome já diz, a variação sociocultural vai estar relacionada a esse grupo social que o falante faz parte, assim como esse grupo cultural. E todas essas questões estarão relacionadas com o grau de instrução, ou seja, com a escolaridade dessa pessoa, com o gênero, com a idade, com a profissão, tudo isso vai interferir nessa variação sociocultural. E aqui eu trouxe um exemplo que é a palavra crush. Eu trouxe isso para exemplificar para vocês porque no ano de 2017 eu trabalhei num projeto de extensão em Teresina, em que lá eu ministrava aulas para idosos de 60 a 90 anos. Era essa faixa etária dos meus alunos. E um dia, em uma aula de língua portuguesa, né, uma aluna minha de uns 65 anos mais ou menos chegou me perguntando, professor, o que que significa a palavra crush? Porque a minha neta ela fica falando isso o tempo todo e eu não sei o que que significa. E aí eu fui explicar para ela, né, o que que era crush. E ela disse, ah, mas isso no meu tempo era paquera. Eu chamava de paquera. O que que nós temos aqui? Nós temos uma variação sociocultural que está relacionada à idade. Por quê? Porque essa minha aluna, ela não conhecia a palavra crush exatamente pela questão de que a idade dela é diferente da idade da neta. A neta, uma jovem, né, que em contato com essa evolução da língua e com essas palavras mais atuais, ao invés de falar paquera, falava crush. E a minha aluna não conhecia essa palavra. Então, nós temos aqui uma situação de variação sociocultural que vai estar relacionada à idade. A gente observa isso até nas conversas. A conversa entre, por exemplo, dois adolescentes é diferente da conversa entre duas pessoas adultas, é diferente da conversa entre duas pessoas idosas. Por quê? Porque ali vai estar presente a variação sociocultural, ok? Ainda no que diz respeito a essa variação sociocultural, ela pode ocorrer também através do gênero. E aqui eu trouxe três exemplos que estão relacionados a uma mesma palavra, né? Mermã, já quero. Não, mermã. Eita, mermã. Quem é que geralmente utiliza essa palavra mermã? São pessoas do gênero feminino, né? São mulheres. Então, o que nós temos aqui? uma variação sociocultural relacionada ao gênero. Ou seja, existem palavras e expressões que são específicas do gênero feminino e existem palavras e expressões que são específicas do gênero masculino. E a palavra mermã é um exemplo de uma palavra muito utilizada pelas mulheres, certo? Em relação ao grau de escolaridade, né? Nós temos aqui uma situação em que há dois surfistas e um dos surfistas diz o seguinte, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. O que nós podemos observar aqui? Tanto pela questão da roupa, né? Quanto pelo modo de falar, nós podemos observar que esse surfista que está falando, ele possui um grau de escolaridade mais avançado, não é isso? Por quê? Ele tenta utilizar o máximo que ele pode a norma culta, ele tenta falar da forma mais formal possível. Então, não são só as vestimentas dele que estão dizendo isso, que ele é uma pessoa com grau de escolaridade avançado, mas também a forma como ele fala. Então, aqui nós temos uma variação que está, uma variação sociocultural que está relacionada ao grau de escolaridade, ok? Uma variação sociocultural relacionada à profissão. Nós temos aqui a médica dizendo, né? Dona Maria, o seu prognóstico é favorável no caso de pronta suspensão do remédio. Nós podemos observar também que em determinadas profissões existem um determinado modo de falar, ou seja, uma variedade específica. Os médicos, por exemplo, eles utilizam uma linguagem, os advogados utilizam outra linguagem, os engenheiros já utilizam uma outra linguagem. Então, assim, aqui nós temos um exemplo da variação sociocultural relacionada à profissão. Em todos esses exemplos mostrados, nós podemos perceber que quem está inserido naquela sociedade, por exemplo, se você é médico, você consegue compreender o que o outro médico está falando, não é isso? Mas se eu não sou, se eu não estou inserida naquele meio social, eu vou sentir uma certa dificuldade. Assim como, por exemplo, é o modo como um jovem fala e um idoso fala, certo? Então, assim, todas essas questões, elas vão nos mostrar que a variação sociocultural está muito relacionada com esse meio social em que nós estamos inseridos e inseridas, certo? No que diz respeito à variação situacional, ela vai estar relacionada com a situação particular, ou seja, com a situação específica em que o falante vai utilizar a língua. Aqui nós temos um exemplo dos pais, né, dizendo Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. E aí, como é que o menino responde? Não é verdade. O que nós observamos aqui? Que esse menino, ele já está há tanto tempo batendo papo na internet que em qualquer situação de comunicação ele utiliza o internetês, não é isso? Ou seja, aqui o modo como ele escreveu é o modo como ele já vem escrevendo na internet. Então, em qualquer situação de comunicação ele vai utilizar a mesma linguagem. Um outro exemplo, esse exemplo está até no livro de vocês, é que se a gente olhar aqui para essa imagem, né, aparentemente a gente vai observar que esse cara que está de gravata é alguém que tem um cargo de uma certa forma, que exige um certo grau de formalidade, né, que no livro de vocês, no livro de idade, diz até que ele é advogado. E pela fala também dá para a gente identificar isso. Só que a gente pode observar que aqui ele não está no tribunal, ele está numa mesa de bar com os colegas. Então, olha o modo como ele fala, ele vai dizer, cara, vamos cair na real, a testemunha só enrolou. Ou seja, que ele não está utilizando a linguagem formal. A linguagem que ele utiliza é uma linguagem totalmente informal. Por quê? Porque a situação de comunicação em que ele se encontra não exige essa formalidade dele. Então, a variação situacional vai estar relacionada com a situação de comunicação. Por exemplo, eu sou aluna do primeiro ano e eu vou apresentar um seminário na aula de língua portuguesa. Então, durante a minha apresentação no seminário, eu vou estar falando de acordo com a norma padrão, eu vou buscar nessa situação de comunicação falar formalmente. Só que a partir do momento em que eu terminar de apresentar aquele seminário e que eu for sair no intervalo para conversar com os meus colegas, eu já vou estar utilizando uma outra linguagem, que é uma linguagem mais informal. Por quê? Porque naquele momento em que eu estou conversando com os meus colegas, a situação de comunicação não exige formalidade. Então, a variação situacional é isso, vai estar relacionada com a situação de fala. De acordo com a situação de fala, eu vou falar de uma determinada forma. Ok? E essa foi a referência utilizada. Um abraço virtual a todos e todas.